A equipe da Força Tática, composta pelos policiais militares Vinícius J. Souza, Damarém e F. Simões, comandados pelo Cabo Dutra, realizavam um patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade, quando foram acionados a comparecer na rua Cora Coralina, no Setor 11, em Ariquemes, pois no endereço estava acontecendo uma briga de casal. A guarnição, ao chegar no endereço indicado, visualizou um homem e uma mulher do interior da residência, sendo que, ao perceberem a presença da polícia militar, o elemento William Alves Martins, de 26 anos, que possui tornozeleira eletrônica, foi de encontro aos militares, afirmando que não estava acontecendo nada na casa. Enquanto a mulher, TSR, de 21 anos, correu para dentro de um quarto, mas os policiais insistiram em falar com a mulher, suspeitando que ela estivesse lesionada. Quando a garota viu os PMs entrando na casa, saiu rapidamente pela porta dos fundos, mas foi abordada pela guarnição. A suspeita tentava esconder algo embaixo de uma camisa, o que fez os PMs acreditarem que seria escoriações causada por uma lesão. Ao olharem a mão da mesma, constataram que ela carregava 14 pequenas parangas de craque. Nós temos aqui a equipe da Força Tática, encontraram droga na residência, então dá certo, neste momento, o cabo Dutra fazendo os levantamentos ainda, e pelo jeito aqui funcionava uma boca de fumo. Temos aqui o cabo Dutra, e vamos mostrar aqui a droga, aqui ó, dê uma olhada aqui ó, o material que foi encontrado, então tá certo. Esses papelzinhos são utilizados para o preparo da droga, embala, para comercializar. A Força Tática, ela ia se desfazer da droga, mas a casa caiu. Tá aí ó, vamos mostrar, o pezinho pelo jeito é de maconha. Dutra, vocês vieram atender uma ocorrência de briga de casal, é isso? Positivo, a informação que a gente recebeu, uma briga de casal, estava acontecendo no local. Assim que chegamos, nós estamos numa atitude suspeita, como a gente foi socorrer a mulher, parecia que ela estava com ferimento, ou quando ela soltou a mão, estava com droga enrolada na mão, e com toda essa parafernália aqui, tentando se livrar e jogar lá no fundo da casa. Esse material é utilizado para confecção, papelzinho recortado, linha para embalar, dinheiro miúdo aí, né? Positivo, já estava sendo embalado, aqui já estava a forma que... Nossa, peteca prontinha já, só para ser cortado e comercializado. E já estava separado aqui ó, eles estavam na verdade fazendo o trabalho, aí eu acho que entraram em discussão, o casal começaram a brigar, outra situação que a gente vai levantar aí, se tiver uma agressão física entre o casal, e nessa discussão, levou a polícia até aqui, que a casa caiu para eles. Diante da situação, William Alves Martins, de 26 anos, recebeu voz de prisão, como também a sua esposa. Apresentado, vamos saber se... Você estava espancando a sua esposa, é verdade? Não, não estava espancando a minha esposa não, senhor. O que aconteceu ali? Não, não sei o que está acontecendo não, xixi. O que é que ele, aquela droga ali? A droga é o fumo, senhor, não é nada, sou viciado, fumo mesmo. É consumo próprio, senhor? É para o meu consumo, senhor. Não sei de nada não o que está acontecendo, mais nada não, senhor. Estava traficando não? Não, não trabalho aqui ó, não tenho como provar que sou trabalhador, não estou traficando nada não, senhor. Estava pagando a sua pena certinho? Estava pagando a minha pena certinho, todo dia chegando no horário certinho, pode confirmar lá, senhor. Não, só usuário, só mesmo uso, cheiro, fumo mesmo, tem esse meu defeito, senhor. Todo mundo tem o seu defeito, não tem, quer mudar, quer mudar de vida, mas meu defeito é esse, estou tentando. Estou tentando socializar, mas meu defeito é esse, é a droga, senhor. Você matou uma pessoa no passado? Não, matei não, senhor. Pode provar, eu fui pagado, estou condenado, mas não devo nada não, senhor. Só discuti com ele, foram e mataram, mas eu não devo nada não, senhor. Não devo nada não, e estou pagando, tanto que eu estou pagando. Fui preso porque eu não devia nada, eu não fugi, senhor, tá entendendo? Porque se eu tivesse matado alguém, eu tinha fugido, ninguém tinha me pegado. Mas eu não devia nada, eu fiquei e acabei sendo condenado e estou pagando, senhor, tá entendendo? Aí tem esse meu defeito, sou noiado, fumo pedra mesmo, e cheiro, pó, fumo maconha, consumo mesmo, senhor, tá entendendo? Bom, se você ia usar, por que estava sendo embalado? Não, não está sendo embalado nada, não, senhor. Estão as pedrinhas lá embaladas? Não era você que estava fazendo isso? Não sei de nada disso, não, senhor. Obrigado.